Hahahaha, aaaaaaai, esse é o DJ Bulldog, o cachorro das poupes, o DJ Bulldog é no ataque da tua carreira. Aaaaaaai, 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 o DJ Bulldog é no ataque da tua carreira. Ah, 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 tu joga pra trás, tu costa em costa, tu costa em costa. DJ do baile, tu sorra piroga, DJ do baile, tu sorra piroga. Tu joga pra trás, tu joga pra trás, tu joga pra trás, na costa em costa em costa. Naquita de guerra, porra. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Chama ela pra fu... Chama ela pra fu... Cabeça de gelo, olha a pedra. Viaja, regueiro! Chama, chama, chama! Vem, 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 vem Fudeu, 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 fudeu Falou de 30 graus, vai Fudeu, 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 fudeu Ela se fudeu Não vai lá pra fudeu A chefe quer valida depois da meia noite Todos, 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 todos Fudeu pra caralha até meu pau da GAMI Fudeu pra caralha até meu pau da GAMI Bom, pra quem não tá entendendo que merda que tá acontecendo Eu acabei de ser banido do Fortnite, tá ligado? Que foi o último jogo que me restou depois de ter sido banido literalmente de tudo, tipo CSGO, 5M, etc. Sei que não deu satisfação pra ninguém, que provavelmente você nem se importa com isso, tá ligado? Mas eu fiz isso daí pra deixar registrado, assim, como tudo nesse canal aqui. E fé, tá ligado? Foi bom enquanto durou. Acho que esse é o fim de... Uma grande era. Beijo. Algum dia eu apareço.